O Congresso eleito em novembro de 86 ganha poderes constituintes. Sob a presidência de Ulisses Guimarães, começa a elaborar a nova Constituição. Promulgada em 5 de outubro de 1988, tem 245 artigos e 70 disposições transitórias. A nova Carta, a mais democrática da história do país, restabelece direitos e garantias individuais, amplia o direito a voto, com analfabetos e menores a partir de 16 anos, proíbe a ingerência do Estado nos sindicatos e assegura o direito de greve, com restrições apenas nos serviços essenciais. O primeiro presidente a governar um mandato inteiramente a partir dela é Fernando Collor de Mello. Com uma carreira política construída no estado de Alagoas durante os anos da ditadura militar, Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente eleito por voto direto desde 1960, vencendo no segundo turno das eleições de 89, Lula, com 42,75% contra 37,86%. Fernando Collor de Mello toma posse em 15 de março de 1990, para um mandato de 5 anos. Anuncia a chegada da modernidade econômica, livre mercado, fim dos subsídios, redução do papel do Estado e um amplo programa de privatizações. Já em sua posse, assina 20 medidas provisórias e 3 decretos relativos à economia e à extinção de órgãos governamentais de cultura e educação. Ato contínuo, decreto Plano Collor, de combate à inflação, extingue o cruzado novo e reintroduz o cruzeiro, confisca o saldo das cadernetas de poupança, contas correntes e demais investimentos acima de 50 mil cruzeiros. O governo Collor será abalado por uma sucessão de escândalos. Um esquema de corrupção envolvendo o próprio presidente provoca, em meio a gigantescas manifestações populares, a abertura do processo de impeachment. O presidente é afastado provisoriamente em 29 de setembro de 92 e, em caráter definitivo, em 29 de dezembro do mesmo ano. Assume o poder Itamar Cautiero Franco, que dará continuidade ao programa econômico de Collor, ainda que se mostrasse hesitante, dado a atitudes explosivas e populistas. Em 20 de maio de 93, Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda do governo Itamar. Com uma inflação acumulada de 2.700% em dezembro deste ano, é anunciado o Plano Real. Mas quais os planos econômicos anteriores a esse? São vários, a maioria do governo Sarney. Plano Cruzado. O plano faz uma reforma monetária, corta 3 zeros do Cruzeiro e substitui por uma nova moeda. O Cruzado congela os preços e os salários pelo valor médio dos últimos 12 a 6 meses, acrescido de um abono de 8%. Prevê ainda o chamado gatilho salarial. Toda vez que a inflação atingir ou ultrapassar 20%, os assalariados têm um mesmo reajuste, ou seja, um reajuste igual, automático, no mesmo valor e as diferenças negociadas nos dissídios. O Plano Cruzado extingue a correção monetária, institui o seguro-desemprego e cria o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, para corrigir a poupança e aplicações financeiras superiores a um ano. Não deu certo. Plano Cruzado 2, adotado logo após as eleições de 86. Em 21 de novembro, esse plano descongela os preços de produtos e serviços, libera o preço dos aluguéis para serem negociados entre proprietários e inquilinos e altera o cálculo da inflação, que passa a ser medida com base nos gastos das famílias com renda de até 5 salários mínimos. O plano provoca o aumento generalizado dos preços. A inflação dispara e a população perde a confiança no governo. Cinco meses após a sua edição, o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, é substituído por Luiz Carlos Bresser Pereira, que vai lançar o plano Bresser. Plano Bresser. Bresser assume o ministério em 29 de abril de 87. A inflação do mês seguinte chega a 23,6%. Esse recorde é alimentado pelo déficit público, já que o governo gasta mais do que arrecada. Em junho, Sarney decreta o congelamento de preços, aluguéis e salários por três meses. Para conter o déficit, elimina o subsídio ao trigo e adia grandes obras públicas já planejadas. Não obtém resultados. E no final do ano, a inflação chega a 366%. Em 6 de janeiro de 88, o ministro Bresser é substituído por Mailson da Nóbrega. Conviver com a inflação sem adotar políticas drásticas, mas apenas reajustes localizados para evitar a hiperinflação. A inflação para os 366% de 87% para 933% no final do ano de 1988 é o resultado. O próximo plano é o plano cruzado novo. Em 15 de janeiro de 89, Mailson da Nóbrega apresenta um novo plano econômico, cria o cruzado novo, impõe outro congelamento geral, acaba com a correção monetária, propõe a privatização de diversas estatais e anuncia vários cortes nos gastos públicos. A inflação dispara de fevereiro de 89 a fevereiro de 1990, chega aos 2.751%. É aí que vem o plano Collor. O plano Brasil Novo, chamado de plano Collor, reintroduz o cruzeiro em substituição ao cruzado novo, bloqueia por 18 meses os saldos das contas correntes, cadernetas de poupança e demais investimentos superiores aos 50 mil cruzeiros. Os preços são tabelados e gradualmente liberados. Os salários são prefixados e depois negociados entre patrões e empregados. Ele aumenta impostos e tarifas, cria novos tributos e suspende incentivos fiscais não garantidos pela Constituição. Anuncia corte nos gastos públicos e redução da máquina do Estado pela demissão de funcionários públicos, além da privatização de empresas estatais. O plano também prevê a abertura de mercado interno com a redução gradativa das alíquotas de importação. Não deu certo. Plano Collor 2. A inflação volta a subir em meados de 90. Em 31 de janeiro de 91, é decretado o plano Collor 2 para controlar a ciranda financeira. Acaba com as operações de overnight. Adota uma política de juros altos e tenta desindexar a economia com um novo congelamento de salários e preços. Cria também um deflator para os contratos com vencimento após 1º de janeiro. Para incentivar a concorrência no setor industrial, dá início ao programa de redução de tarifas de importações. A inflação de 91 baixa para, humildes, 481%. O censo do IBGE de 1991 indica que a renda per capita do brasileiro caiu 5,6% em relação a 1980. A política de salários vigente no país contribui para a multiplicação da pobreza. Dados do IBGE mostram que dos 67,2 milhões de pessoas com mais de 10 anos que trabalham, apenas 5,8% ganham acima de 10 salários mínimos. A maioria dos trabalhadores, 63%, recebe até 3 salários mínimos, sendo que 29,5% ganham no máximo 1 salário mínimo. Um dos reflexos dessa situação é o aumento da população favelada nas grandes cidades. Há 20 anos, apenas 1% da população paulistana vive em favelas. No início dos anos 90, a população favelada da cidade sobe para 20% e representa cerca de 2 milhões de pessoas. O liberalismo como doutrina econômica e política do capitalismo se enfraquece após a crise mundial dos anos 30, sendo substituído pelo dirigismo econômico de John Maynard Keynes e, em parte, pelas doutrinas fascista e nazista. Durante a Segunda Guerra, o dirigismo econômico é reforçado, mas a democracia é retomada como o grande símbolo de luta contra o nazifascismo. Essa combinação de democracia e política liberal e dirigismo estatal na economia torna-se responsável, entre os anos 50 e 80, pela afluência das sociedades de consumo e bem-estar social, ou seja, welfare state. Nos anos 80, porém, a crise econômica e os novos parâmetros de produtividade e rentabilidade estabelecidos pela Revolução Tecnológica colocam em questão o estado de bem-estar social e as políticas de benefício social nos Estados Unidos e na Inglaterra. Reagan e Thatcher lideram a implantação de uma nova política econômica baseada em conceitos liberais extremados, estado mínimo, desregulamentação do trabalho, privatizações, funcionamento do mercado sem interferência estatal e corte nos benefícios sociais. Tal política econômica passou a ser conhecida como neoliberal e no final dos anos 80, passa a ser receitada para toda a América Latina, México, Chile, Argentina, Bolívia, Brasil, etc. Mas e o plano real? O plano real é o seguinte. As primeiras medidas de estabilização da economia que levam ao plano real são tomadas já em 1993. Em 1º de julho de 1994, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, do governo Itamar Franco, lança o plano real, que se destaca por buscar a estabilização sem usar recursos tradicionais, como congelamento de preço e salário. As medidas visam conter os gastos públicos, acelerar o processo de privatização das estatais, controlar a demanda por meio da elevação dos juros e pressionar diretamente os preços pela facilitação das importações. Com o plano, a moeda que havia mudado de cruzeiro para cruzeiro real em agosto de 1993 muda para real em julho de 1994. O programa prevê continuação da abertura econômica do país e medidas de apoio à modernização das empresas. Durante o governo Fernando Henrique, que toma posse em 1995, o plano real continua apresentando bons resultados quanto ao combate à inflação. O desemprego, contudo, aumenta. Na agricultura, cerca de 1,5 milhão de postos de trabalho desaparecem entre 1995 e 1996 por causa do uso de novas tecnologias no campo. Na indústria, a busca por novos ganhos de produtividade também contribui para o aumento do desemprego no setor. A melhora na distribuição de renda é pequena. No final de 1997, o governo sobe a taxa de juros e lança um pacote fiscal para reduzir as despesas do governo e melhorar as receitas. Em 1998, o país é atingido ainda mais duramente pela crise financeira mundial. Há um desaquecimento da economia e um significativo aumento do desemprego. O governo aumenta os juros e recorre a empréstimos internacionais para equilibrar as finanças externas. As finanças internas. Já no segundo governo do Fernando Henrique, turbulências na área econômica marcam esse período, que começa em 1º de janeiro de 1999. Logo após a posse, enquanto o Brasil renegocia o acordo fechado no final do ano anterior com o Fundo Monetário Internacional, o governador de Minas Gerais, Itamar Franco, declara moratória por 90 dias, ou seja, não vai pagar a dívida com o Brasil por 90 dias. Os compromissos do Estado têm de ser honrados pela União e o episódio abala a credibilidade do Brasil no mercado internacional. Simultaneamente, fortes ataques especulativos ao real reduzem em cerca de 40 bilhões de dólares as reservas financeiras do país e obrigam o governo a abandonar a política de sobrevalorização cambial. O presidente do Banco Central, Gustavo Franco, é substituído pelo diretor de política monetária da instituição, Francisco Lopes. Ainda assim, o acordo com o FMI é fechado e o Brasil obtém um empréstimo de 41,5 bilhões de dólares com o compromisso de reduzir os gastos públicos, aumentar a arrecadação por meio de impostos e fazer crescer as exportações. A taxa de juros é elevada e a Câmara dos Deputados autoriza o aumento da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a tal da CPMF, de 0,2% para 0,38%. A mudança do sistema cambial, porém, não consegue trazer a segurança ao mercado. O dólar, cuja cotação era mantida em 2 pontos... O dólar, cuja cotação era mantida em 1,21 real pelo BC, passa para mais de 2 reais em poucos dias. O presidente Fernando Henrique Cardoso decide mudar novamente o comando do órgão. Menos de três semanas depois de empossado, Francisco Lopes é substituído em março por outro ex-diretor do BC, o economista Armínio Fraga. A crise tem desdobramentos. Em abril, denúncias de que o BC teria favorecido os bancos Marca e Fonte Sindan, na época da liberação do câmbio, levam à abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Bancário, a chamada CPI do Sistema Bancário. O desgaste na área econômica repercute em outros setores do governo. Em março, o processo de privatizações é posto em dúvida quando o fornecimento de energia elétrica de 10 estados do Centro-Sul sofre interrupção em virtude da queda do sistema, atingindo cerca de 60 milhões de consumidores. A divulgação de gravações clandestinas de conversas entre André Lara Rezende, José Pio Borges, ambos ex-presidentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-ministro das Comunicações, e o presidente Fernando Henrique Cardoso sobre formas de atrair grupos estrangeiros para os leilões das telefônicas, abre outra crise política. O Tribunal de Contas da União, entretanto, aprova em novembro o arquivamento do processo que apurava eventuais irregularidades na operação. Nas estradas, os caminhoneiros realizam uma greve nacional em julho, que paralisa o tráfego em quase todo o país. Eles pedem revisão das tarifas de pedágio e reajuste do preço do frete. Com a popularidade em queda, o presidente promove uma reforma ministerial que resulta na troca de seis ministros e anuncia um plano para aumentar as exportações de 52 bilhões de dólares para 100 bilhões até 2002. E a produção de grãos de 80 milhões de toneladas para 100 milhões de toneladas até 2002. Os ruralistas, por sua vez, exigem que o governo renegocie as dívidas contraídas pelos agricultores para corrigir o descompasso entre os preços dos produtos agrícolas, praticamente inalterados nos últimos anos, e os valores dos financiamentos, reajustados pelas elevadas taxas de juros. O governo cede e revê débitos de 25 bilhões de reais. Em 1999, o presidente obtém os mais baixos índices de popularidade desde 1995, quando assumiu o primeiro mandato. Em agosto, os partidos de oposição organizam a Marcha dos 100 mil, um protesto contra o governo que reúne 60 mil pessoas em Brasília pelos cálculos da Polícia Militar. Em setembro, em setembro, 67% dos brasileiros afirmam não confiar no presidente, conforme pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP. O governo reage, em outubro, anunciando o Plano Plurianual, o PPA, que prevê investimentos de 1,1 trilhão de reais. O programa, batizado de Avança Brasil, é delegado a administradores que traçarão metas para o desenvolvimento de áreas como saúde, educação, transporte, esporte, cultura, e responderão pelos resultados. Entre as metas governamentais para o ano 2000, estão o crescimento de 4% do PIB, inflação em torno de 4% e geração de 8,5 milhões de empregos. O plano de reforma sofre um duro golpe em outubro, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar inconstitucional a cobrança de aposentadoria de servidores ativos e inativos. Com a decisão, o governo deixa de arrecadar cerca de 2,4 bi de reais. E para compensar o rombo no orçamento, anuncia cortes de investimento e estuda o aumento de impostos. Mas isso é assunto para uma outra aula. Até mais!